E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. PagSeguro, hein? Mais um, a novidade para recarga de celular. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, estamos aqui com o aplicativo da minha conta aberto. Vamos lá na barra inferior. Transações. Ok? Recarga de celular. Então pessoal, essa é a novidade. A última recarga, você pode estar salvando o número do cliente com o nome dele. Para a próxima venda, para facilitar, você pode estar só perguntando o nome do cliente e os quatro últimos números do celular dele. Ó, já tem uns clientes que já com o nome salvo. Essa é a dica. Ah, mas se for o novo cliente, tem um opção aqui embaixo. Novo cliente. Vamos lá? Confirmar. Vamos lá? Vou colocar um valor de R$10,00. Ó, tá vendo aí? Agora deu um apelido para esse número, né? Que é o caso do seu cliente. Como é o meu número, eu vou colocar. Santana. Beleza? Ó lá? Confira os dados antes de efetuar a recarga. Recarga do celular. Santana, o número, o DDD, o número, o valor, R$10,00, meio de pagamento, saldo da conta PagSeguro. Vamos lá? Confirmar. Olha aí, pessoal. Recarga o efetuado com sucesso. Vamos voltar lá. Recarga outro. Vamos lá se já já apareceu o meu nome. Olha lá, beleza? É simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou da dica aí, ó. Dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui!